Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Carteira Extra. Meu nome é Bruno Brito, no vídeo de hoje vou ensinar o passo a passo para você remover e excluir de uma vez por todas o seu cartão de crédito virtual Nubank. Então se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe seu like neste vídeo, ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum conteúdo. Logo quando você começa a utilizar o aplicativo do Nubank, fica à sua disposição um local para você solicitar o cartão virtual. E para que serve o cartão virtual, o cartão de crédito virtual do Nubank, serve para aqueles que querem fazer uma compra uma única vez em algum site e não quer usar as informações do cartão de crédito físico, por isso solicita o cartão virtual. Com isso, ao terminar de fazer, efetivar a sua compra, você tem a opção de estar aí deletando, apagando o seu cartão virtual de uma vez por todas. Então, unicamente você vai estar utilizando aquele cartão de crédito uma única vez e você pode sim estar excluindo o seu cartão de crédito. Então, vamos agora mostrar o passo a passo necessário aí para você estar removendo, excluindo o seu cartão Nubank. Pessoal, aqui eu estou com o meu aplicativo do Nubank já aberto. Eu vou procurar pela opção Meus Cartões. Aqui eu vou dar um clique. Vai abrir todos os cartões virtuais que eu já tenho criado. E como vocês podem ver, eu tenho vários cartões aqui criados. Eu criei um em específico simplesmente para pagar Netflix. Netflix, eu já criei um outro cartão virtual aqui para pagar conta de anúncios do Facebook, conta do anúncios do TikTok e outro para contas de anúncios aí, com certeza, de um outro perfil do Facebook. E também eu tenho aqui um outro cartão virtual, simplesmente para qualquer outra compra que eu queira fazer na internet. Quando eu vou fazer compra na internet, eu não utilizo os dados do cartão de crédito físico, aquele que você coloca na carteirinha e carrega por aí. Eu vou excluir aqui esse segundo cartão virtual aqui, Facebook, conta principal. Eu não rodo mais conta de anúncios com esse Facebook, então eu posso aqui estar excluindo esse cartão. Simplesmente eu vou dar um clique aqui nele. Vai solicitar a minha senha aqui de quatro dígitos. Acabou de abrir aqui para mim, então eu vou clicar nessa opção aqui, configurar. E já aqui nessa tela eu tenho duas opções, dentre uma delas, tenho aqui a opção de estar excluindo cartão virtual. Vou dar um clique aqui. Excluir cartão virtual. Eles fazem a pergunta. E simplesmente eu vou clicar aqui agora na opção excluir. E vou confirmar com a minha senha de quatro dígitos. Ok? Processo finalizado com sucesso. Então, se esse cartão meu estava cadastrado lá, como eu estava utilizando ele simplesmente no Facebook, ele já não tem mais sedentia para nada. Ele foi excluído e não tem como mais voltar com a mesma numeração. Ou seja, cartão excluído uma vez, nunca mais você tem como recuperar o cartão virtual. É isso aí, pessoal. Foi um vídeo direto ao ponto ensinando um passo a passo para remover o seu cartão virtual Nubank. Então, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum conteúdo. Até mais. Fique com o próximo vídeo aí para que você possa continuar acompanhando o nosso trabalho. Forte abraço. Fique com Deus e tchau, tchau. Fique com Deus e tchau.